Estou aqui ao lado da fera, meu querido Tarcísio do Acordeon. Muito prazer, meu nome é Gleice, nós somos do canal São Chico TV. E a pergunta é por que Tarcísio do Acordeon? Rapaz, essa pergunta aí é uma pergunta que já rolou muito no Brasil, né? O Danilo Gendry perguntou pra gente. Tarcísio do Acordeon talvez porque eu toco com a guitarra. Tarcísio do Acordeon porque eu trago o acordeon nos meus peitos e é um instrumento que eu muito respeito e que eu amo. Assim, Minas Gerais, mais uma vez, eu tô aqui com o acordeon. Não com a guitarra, mas com o acordeon. Cara, qual a expectativa pra o show de hoje? Essa aqui é a vaquerada mais tradicional da nossa região aqui, de São Francisco. Pô, eu tô muito feliz, a expectativa é aquela, né? Minas Gerais, você sabe que é um estado onde o sertanejo toma de conta e a gente entrando hoje mais uma vez em Minas Gerais, eu tô muito feliz. A expectativa é aquele negócio, né? Um pouquinho de nervosismo, mas porém, o coração limpo, alma lavada. Vamos subir no palco e botar pra furar porque ainda tem um nervosismo, hein? Claro, eu acho que o artista sem o nervosismo, ele não tem mais expectativa. Carol, muito obrigado. Eu sei que desejo um bom show aí pra você. Que é isso, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Minas, por me receber. E hoje, numa vaquejada, onde eu me identifico, onde eu vivo, que é a vaquejada, tô muito feliz. E a vez é que o Tarsísio Acordeon chegou pronto, preparado e querendo. Daquele jeito. Do jeito que o Boi DC nós corre. Tchau. Tchau. Como é que é? Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.